Agora sim. Isso. Que bom que vocês já aprenderam, né? Que é só entrar com o link novamente, né? Parabéns. Sim. Ah, vou esperar todo mundo entrar para dar dois super mega recados. E vamos tricotar um pouquinho. E agora? Quem é essa piluda, Paulo? Peraí. Quem é essa piluda, Paulo? Ah! Como eu disse que eu morro, eu tô de chuchinha. Olha, vem cá. É o que é churro, não. Vamos lá, vou só esperar um pouquinho entrar. Samuel, Samuel, Samuel. Rafa, Rafa, Rafa. Deixa eu perguntar, Guilherme, você já entregou seu material, né? Já, tudinho. Samuel também, Ana Beatriz. Carlos Eduardo, né? Valentina. Amanda. Não se esqueçam, tá, turminha? Por favor, de entregar o material. O tia. O tia. Olha aí. Olha aí, olha aí, a gente foi entregar o material. Pode ter que ir para entregar o material. E aí? Sim, pode entregar os livros, os cadernos e, principalmente, as atividades avaliativas, turma. Por quê? A tia precisa corrigir e lançar as notas de vocês com as notas de vocês. Aí, quem não leva as atividades avaliativas, não vai ter como a tia colocar a notinha. Tá? Tia, ontem mesmo, a gente foi levar... Mãe, a gente foi com a cachorrinha. Tia. Pode falar, Guilherme. Ah, não. Você não precisa mais, não. Isso. Você não precisa. A Ana Beatriz. Deixa eu ver quem é essa turminha. A Amanda. A Rafaela. A Valentina. Mãe, eu me ligou. Hã? Alguém ligou. Vamos lá. O testão desceu e subiu. Hã? Vamos lá, turminha. O que é que nós vamos fazer agora? Nossa turma diminuiu, ó. Entrou poucos alunos agora, ó. Pouquinhos, mas eu estou triste. Muito triste. Eu vou chorar. Só não vou chorar porque o Paulo hoje me apresentou a sua amiguinha peluda. Por falar nisso, Paulo, vocês estão me dando uma ideia. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão levantar a mão. A mão. Aí depois eu vou perguntando em particular. Levanta a mão aqui quem tem cachorro. Tia, eu tenho duas. Excelente, meu Deus. Duas. Agora, abaixa a mãozinha. Quem tem gato? Só o Guilherme e a Rafaela que tem gato? E agora, vamos lá. Quem tem algum passarinho? Passarinho. Peixe. Alguém tem algum peixe? Não? Tia. Diga. Eu tinha um monte de cachorro. Eu tinha duas. Aí, uma... O meu pai pegou mais uma. Outra mão também. E depois o meu pai pegou mais uma. E ela também morreu. Agora, meu pai pegou essa. Excelente. Casa que tem cachorro, tem muito amor. Olha lá o exemplo do Paulo. Olha que gracinha. Ela abraçada com o filhote. Tito, ó. Olha que gracinha. Vou falar nisso. Calma aí só um pouquinho, né, Beatriz. Vou só dar um recadinho. Já que o Paulo apareceu lá, o Paulo me deu uma super ideia. Amanhã, não. Porque amanhã é todo mundo com traje de festa junina de novo. Na semana que vem, que tal nós elaborarmos uma aula Zoom com os nossos bichinhos de estimação? O que vocês acham? Cada um vai ter que apresentar o seu bichinho de estimação. Olha lá, igual o Paulo tá fazendo, ó. Vai ter que dar um pouquinho, sentar, pegar o bichinho, mostrar pra todo mundo. Valar o nome do nosso querido bichinho. Mas não fique triste. Quem não tiver, que a tia também não tem, não. Não é porque eu não tem, não, gente. Calma aí. Eu amo animal. Amo. E cachorro. Tia. 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 Mas agora vamos lá. Tia. Pode falar, Carlos. Narciso, por que você não morre? Narciso, por que ela tá churra? Hã? Por que a minha cachorro, ela não tá do banho. Antes de ontem, sabe? Sabe, ela tomou banho. Agora, ela tá churra. Por que a sexta você não morre? Combinado. Então, eu vou fazer assim, ó. Tia. Na sexta-feira, só que eu vou deixar o recadinho lá no aplicativo para os papais e as mamães lerem também. Na sexta-feira da semana que vem, não é essa não, tá? Eu vou deixar o recado. Eu vou lembrar vocês, um dia antes, turma, nós vamos ter uma aula Zoom com os nossos animais de estimação. Vou dar um exemplo, Amanda. Eu sei que você não tem, igual a tia. Vamos fazer a exposição. Você não tem um bicho de estimação. Você sabe o que a tia vai fazer? Eu vou pegar meu monstro de pelúcia. Porque eu também não tenho. Então, assim, vamos pegar um... Ana Beatriz, você aqui? Ana Beatriz, você aqui? Eu tenho urso de pelúcia, mas... Eu tenho urso de pelúcia, mas... Eu tenho urso de pelúcia... Eu tenho urso de pelúcia, mas... Eu tenho urso de pelúcia, mas... Ah, Henrique, Henrique, você tem animal de estimação? Calma aí, calma aí, Breno. Já volto em você. Você tem animal de estimação, Henrique? Morreu. Morreu. Sério? Sério. Rafael, meu... Eu não sei. Você não tem nenhum bichinho de estimação? Eu tinha. Agora não. Ele apareceu. Faz um mês. Rafael, você tem? Você é Rejane? Eu tinha um bichinho de estimação, Melissa, só que eu dava trabalho, mas meu pai resolveu eu doar. Então, nós vamos fazer assim, ó. Turma, primeiro recado. Passando essa semana, na próxima semana, nós vamos ter na sexta-feira nossa aula pet. Pode mostrar tanto o seu cachorrinho, como o seu gatinho, ou o seu passarinho, ou o seu peixinho. Combinado? Ô, tia, pode pegar o ursinho de pelúcia, se não tiver? Pode, porque a tia vai pegar o dela também, que eu não tenho. Eu também vou pegar, porque eu não tenho. Pode pegar. Tia, você faz assim, você pega o que você mais gostar. Ah, eu tenho um sapinho de pelúcia, eu gosto. Ah, eu tenho uma boneca tal, eu gosto, entendeu? Pra não fazer nada pra apresentar pra turma. E agora? Eu tenho um ursinho de pelúcia do meu tamanho. Perfeito. Breno, pode falar agora. Eu não sei se minha cachorra vai aceitar a vinha aqui, não. E também se... Eu não sei se eu vou conseguir pegar ela. Porque ela também tá muito suja. Ela só fica cavando. Ela só fica cavando. E ela foge sempre, às vezes, quando eu quero pegar ela. Não, mas se não tiver como, não precisa se preocupar, não. Mas se tiver como, pelo menos... Eu vou pegar a partida dela assim, ó. Sabe? Só pra gente ver. Mas se não tiver, é igual eu tô falando. Não é obrigatório, não, turma. É pra nossa aula ficar mais divertida, mais gostosa. Pra gente ter o que? Com a geração, tá bom? Pode falar, Guilherme. Ó, a minha cachorra, ela é muito grande. E ela também, ela é muito grande, né? Ela é um pouquinho. Aí, ela... Aí eu prefiro pegar o meu chaninho. Porque ele é mais leve que a cachorra, entendeu? Entendi. Combinado. Aí, fala o seu recadinho. Riqui, pode acompanhá-la? Ó, a minha cachorra... Oi, Riqui. A minha cachorra é com um sete. Não, calma aí, Henrique. Só um pouquinho. Só pro Paulo falar. Pode falar, Paulo. Ô, tia. Tia, a minha cachorra, ela tá com vergonha de aparecer na tela. Vergonhosa, ó. Então, vamos lá, turma. Nosso tempo acabando. Último recado, bem gostoso. Amanhã, todo mundo com roupa de... Festa junina. E agora, lá vai a pergunta. Lá vai a pergunta. Terminou a nossa aula Zoom? Pra onde que nós vamos correr? Pra escola. Nós vamos pra escola por quê? Escola. Vai ter música boa. Todas as professoras vestidas de caipira, de calça, de xadrez. Todo mundo. Papai, mamãe e vocês. Usando máscara. Tá? Usando máscara. Vai ter música boa. Vai ter pipoca. Vai ter doces. Nós vamos estar lá pra dar tchau. Mandar um abraço. Igual a Valentina falou. Nem que seja de longe. Tá bom? Nós vamos estar lá. Não se esqueça, gente. Pra facilitar, amanhã, antes de começar a aula, já arruma. Já vete a roupa, as meninas. Já faça maquiagem. Já arruma o cabelo. Os meninos aí. Todo mundo já arrumadinho. Porque aí termina a aula. A gente não precisa ter correria pra ir pra escola. Porque aí vocês já estão prontos, tá bom? Vamos pra escola. Eu tenho certeza, gente. Eu quero ver o roxinho de vocês lá. Sério mesmo. Eu quero ver todos vocês lá. Eu quero ver... Eu quero ver o Paulo. Eu quero ver a Ana Beatriz. Eu quero ver o Samuel. Eu quero ver a Valentina. O Carlos. O Guilherme. A Amanda. O Henrique. O Breno. Principalmente uma sacerdade. Seu aluno, né? Do primeiro ano. Henrique, realmente. Nós temos um... E também eu peguei lá toda hora. Peguei lá toda hora. Mas obrigada, Henrique. Pelo carinho, pela dedicação com as aulas, com as tarefas. Eu só tenho a agradecer a essa turma. Os meninos também, gente. Nossos colegas aí, ó. O Guilherme. O Carlos. Deixa eu ver. O Breno. Tinha outros alunos que estavam também, mas que não estão agora. Os alunos, né? Espero que tenham sido bem recebidos pela turminha, né? Todos nós. E também. E vamos... A máscara é linda. É. Vamos ficar juntos. Hã? Ei, Henrique. Minha máscara tá linda. Se você ver, você vai achar fofa. Professora. Diga. Pode falar, Gustavo. Eu só consegui entrar agora. Perdi toda a aula. Já consegui entrar no final. Mas você... Gustavo, mas você já estando aqui, eu já agradeço. Eu tenho uma caraceldade. Olha a tia Graziele lá. Tudo bem, criança? Tudo. Tudo. Deixa eu mostrar pro Gustavo quem tá aqui na escola. Gustavo, olha lá. Minha mãe tá... Minha mãe tá na escola. 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 Mas eu descobri que você ia entrar só agora. Oi, mãe. Oi, meu amor. Que bom que você conseguiu. Presta a conversão direitinho na aula, tá bom? Ele falou que quer jogar Free Fire. Pela boca. Agora você tá estudando. Você tá estudando. Pra quem quer, Gustavo? Eu também jogo? Deixa eu explicar. Eu sou bem todo mundo. Obrigada, tia Graziele. De nada. Fica com Deus que eu aguardo vocês amanhã, hein? Sim. Vocês ouviram? Olha o recado da tia Graziele. Amanhã, hein? A festa tá ótima. E eu quero ver vocês também. Tia Graziele, tem que ir todo mundo de máscara? Todo mundo de máscara. Eu tô aqui com a minha máscara. Olha, eu tirei pra falar com vocês. Tá bom? Muito obrigada, tia Graziele. Então tá. Um beijão pra vocês. Obrigada. Fica com Deus. Então, vamos lá, vamos lá. O nosso tempinho tá se esgotando. Fica o meu beijo. Gustavo, não se preocupa, tá? Você não perdeu muita coisa. Porque hoje, na verdade, nós temos só caderno também. E são revisões. Como você participa praticamente de todas as aulas, acompanha tudo, você não vai ter muita dificuldade. Hoje, eu vou abrir essa sessão para o Breno. Breno, liga seu microfone. Tia, a minha é igualzinha do Samuel. Tá bom. Vamos lá. Desligando o somzinho. Breno, liga seu microfone. Falta dois minutos pra acabar nossa aula. Mande um recado para quem você quiser ir. Mande um recado. Eu posso pular de colegas? Quê? Posso passar para o colega, Breno? Tia. Para mim, para mim, para mim. Tem um recado. Calma aí. Todo dia eu vou escolher um para dar um recado. Breno, você quer dar algum recadinho? Não, senhora. Muito obrigada. Muito educado você, Breno. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Ana Beatriz, então, hoje é o seu dia. Para quem você quer dar um recado? Aliás, eu quero dar um recado para todos. Fique à vontade. Que tudo isso passe louco para a gente voltar a estudar nas aulas presenciais. Eu estou com muita saudade de todos. Parabéns. Hoje temos dois recados. E que vim também? Dois recados hoje. Ana Beatriz falou primeiro. Agora eu vou escolher um menino. E todo dia eu vou escolher dois alunos para deixar um recado. Eu quero um recado do Guilherme. Guilherme. Deixe o seu recado para... Ou para um colega também. Pode ser? Mandar o recado para o... Para o Gustavo. Gustavo, segura o recado aí. Tá. Pode falar. Tem a câmera aqui para todo mundo. Para também todo mundo. Você sabe que nós é muito amigo. E eu quero que essa pandemia de coronavírus... Acabe logo para nós continuar a brincar na rua. Beleza? Uhum. Beleza. Muito bem, gente. O nosso tempinho se esgotou. Beijo. Até amanhã. Todo mundo com trajes caipira e rumo à escola. Pipoca, doce. Valentina não quer nem um doce. Tudo para mim. Entre a turma. Todo mundo sorri. Não. Eu quero, tia. Beijo. Todo mundo sorri. Beijo. Beijo. Beijo, turma. Todo mundo sorri. Sorri na tia vai te dar uma foto. Espera aí. A minha mãe também. Não saiam, por favor. Foto sorrindo. Ó, gostei. Hoje essa turma tá bonita. Que Deus abençoe a todos nós, nossos lares. E até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tchau. Gente, beijão. Beijão. Beijão.